Pessoal, hoje nós vamos falar e fazer uma live, um momento de interpretação do exame de PAC. É claro que eu não tenho a pretensão de, em uma hora, falar tudo o que é necessário para interpretar um exame, né? Porque o conteúdo de processamento auditivo, ele é muito extenso, ele é complexo, mas ele é lindo, ele é maravilhoso. E a partir do momento que a gente vai conseguindo montar esse quebra-cabeça, juntando as pecinhas, é transformador para o nosso paciente e para a gente também, né? Nós, como profissionais, que acaba vendo a evolução do nosso trabalho. Então, hoje, com essa live, eu tenho a pretensão de mostrar para vocês um norte, um caminho, clarear um caminho para que vocês possam aí começar a atender de fato a terapia do processamento auditivo, sentirem-se mais confiantes, tá bom? E é isso. E vão fazendo aqui as perguntas, tá? Então, para fazer uma interpretação do exame de PAC, tudo começa com o conhecimento que a gente precisa ter sobre o desenvolvimento das habilidades auditivas e quais são elas. Porque se eu não sei quais são as habilidades auditivas e como elas se desenvolvem, como elas acontecem desde o momento do ouvido até no cérebro, quando eu olho para um exame, um relatório do PAC, eu só vejo termos, termos dificílimos, que eu não sei o que está sendo dito ali, ou então eu pego só uma parte desse quebra-cabeça, eu não consigo montar o todo do que é necessário para ajudar meu paciente. Então, o primeiro passo é saber muito bem quais são essas habilidades auditivas e, muitas vezes, saber o significado delas, os nomes até, que é uma habilidade auditiva pode ter. E correlacionar, inclusive, com os testes. Dentro do mundo do processamento auditivo, nós, fonodiólogos, que somos os únicos profissionais que podemos avaliar e fazer a terapia, a gente precisa decidir aí se nós vamos ser profissionais que fazem a avaliação e a terapia, ou só profissionais que vão fazer a terapia. Porque também o conhecimento, ele muda um pouco. Só que o meu intuito aqui hoje é falar para profissionais que querem fazer a terapia e não necessariamente a avaliação. Só que, quando a gente pensa em tratar uma habilidade, uma estimulação que tem um exame, é interessante a gente saber como é feito esse exame. Quais são esses testes que são aplicados? Por que a fono ou a audiologista que fez esse exame, ela escolheu esse teste? E, muitas vezes, a gente também precisa indagar. Será que é esse resultado? Ele é realmente... Ele corrobora com o que o meu paciente apresenta? Faz sentido esse exame? Então, a gente também, como terapeutas, nós precisamos ter um olhar de avaliadores, certo? Então, a gente precisa memorizar, a gente precisa entender os termos técnicos. E não é fácil, gente. Eu mesma tenho dificuldade com termos técnicos, eu tenho dificuldade com memorização. E por isso que eu sou apaixonada no PAC, porque ele, de fato, me tira da zona de conforto, tá? Depois de muitos anos atendendo o PAC, as coisas vão ficando mais fáceis. Só que não é fácil. Não é fácil. Então, quem quer atender terapia do processamento auditivo central, precisa estudar, precisa memorizar. É tipo quando a gente estava lá na faculdade, tentando aprender anatomia e neuroanatomia, que aqueles termos lá, ó, tudo doido, mas depois fica legal? É mais ou menos assim no processamento auditivo. Eu mesma, até hoje, quando eu vou atender um novo caso, eu gosto de pegar o exame, o relatório, eu gosto de sentar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer o caminho, sabe? Não só pra entender o exame, mas pra entender o meu paciente e, como eu disse, correlacionar com a prática, com a queixa desse paciente. Só o exame de processamento auditivo central, gente, é só um exame. Então, o primeiro passo pra gente saber interpretar um exame, além de ter esse conhecimento, a gente precisa saber de onde que surgiu esse exame. Quem pediu esse exame? Qual foi a história do paciente pra ele fazer esse exame? Isso é muito importante, você como terapeuta, pra poder dar um norte, um caminho mais claro pra família. Porque, muitas vezes, a família acha que a criança tem um problema mental, que a família tem alguma questão no cérebro, porque ele vê lá, né, processamento, transtorno do processamento auditivo central. E, às vezes, quem pediu esse exame, quem falou pra família fazer, foi a vizinha. Foi na internet que eles viram, entende? Ou, então, fez um exame lá em 2019, fez uma terapia e agora voltou, tal. Então, assim, existem inúmeras formas do paciente chegar até você pra fazer essa terapia. Ou, às vezes, esse paciente, ele já é seu paciente e você tá vendo que ele não tá evoluindo, tem um transtorno de aprendizagem, se tem queixa de leitura escrita, tem trocas ainda na fala. E você quer um exame do processamento auditivo pra poder nortear ainda mais a sua terapia. Então, esse segundo ponto vai ser necessário o conhecimento de prática de cada um de vocês, de como vocês vão lidar com isso, tá? Porque, muitas vezes, como o paciente chegou até você, esse exame, ele pode não completar o seu raciocínio clínico, ele pode não te ajudar, porque ou o exame tá muito antigo, ou está faltando outras avaliações pra complementar o diagnóstico. Muitos casos comuns, como eu estou falando aqui, acontecem com crianças, por exemplo, muito agitadas, que têm um TDAH, mas fazem o exame do PAC sem ter uma avaliação neuropsicológica, sem ter um acompanhamento médico e fonoaudiológico adequados, a essa criança que é extremamente agitada, que você vê que tem alterações de funções executivas, elas chegam pra você com o exame do PAC e fica tudo ali na sua mão, pra você estimular e tratar e resolver aquela questão. Então, como você vai se posicionar quando o paciente chega até você com esse exame do processamento auditivo, é o que vai te ajudar no clareamento dessa prática terapêutica e também nortear a família. Isso tudo eu ensino muito bem dentro do curso do PAC, eu não vou conseguir dar exemplos disso na prática clínica, mas deixo aí pra quem quer atender processamento auditivo, pra interpretar bem o exame, precisa olhar além desse exame, tá? Não olhar só o exame, precisa então ver o histórico dessa criança, quando essas queixas começaram, quem pediu esse exame, quais são os outros exames que foram feitos, e principalmente, como é a linguagem desse paciente. Aí a gente vem pro terceiro passo. A gente precisa entender como essa criança e esse paciente, ele domina essa linguagem, essa comunicação. Por quê? A avaliação do processamento auditivo é um teste que exige comportamento e resposta do paciente. Então, se é uma criança que tem um transtorno de linguagem, tem um déficit muito significativo na compreensão ou na expressão, tem um déficit muito significativo na memória, o exame de PAC pode nos sinalizar isso. Mas, mais uma vez, a gente como terapeutas, a gente sempre precisa ir além de um exame e pensar, será que é isso mesmo? Será que só estimular as habilidades auditivas dessa criança vai ajudar e reduzir a queixa? O que tem a mais de linguagem? E eu sou fono de prática clínica, e sempre que eu olho pra uma criança, eu gosto de olhar todo o desenvolvimento até corporal dela, certo? E tratando da estimulação do processamento auditivo, é muito importante o esquema corporal. Por exemplo, eu já tive muitas crianças que ficam extremamente agitadas quando a gente vai pra uma terapia totalmente auditiva. Quando a gente diz totalmente auditiva, é que a gente tira as pistas visuais, e essa criança precisa compreender os exercícios e as tarefas que estão sendo ditas totalmente auditivas, certo? Mas tem crianças que na terapia, eu preciso antes de chegar nessa prática, nessa rotina onde eu não dou pistas visuais, eu preciso ir facilitando pra ela, eu preciso ir quebrando esse caminho pra que ela demonstre melhores respostas, comece a compreender a tarefa, e então eu de fato ver como que tá a resposta dela e o aprendizado. Então não existe uma receita, a gente sempre precisa interpretar o exame e o caso clínico. Mas hoje, eu peguei o desafio de junto com vocês aqui fazer uma interpretação de um exame de PAC. Então, semana passada eu recebi um exame de PAC, uma mãe que me mandou pelo WhatsApp. Eu sempre peço, pessoal, o exame de processamento auditivo antes de fazer a terapia. Eu faço avaliação também, mas eu sou muito mais procurada pra terapia, tá bom? Então, as mães, elas já me procuram com o exame de PAC. E sempre antes de eu conhecer a criança, de chegar à primeira consulta, eu quero ver esse exame, tá? Não sei se vocês fazem isso também, se vocês têm esse costume, ou se vocês deixam pra analisar, olhar o exame só na primeira consulta, me respondam aqui se vocês também têm esse hábito como eu. Então, eu sempre peço o exame antes. E a mãe desse meu paciente, eu conheço ela e o filho dela já tem muito tempo, desde quando eu comecei a atender numa clínica multidisciplinar, aqui em Brasília, lá na Asa Norte, eu nem tinha meu consultório. Foi quando eu realmente comecei a atender terapias, e eu comecei a atender um dos filhos dela, né? E um dos filhos dela tinha uma questão de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem. Atendi, evoluiu. Depois, quando eu montei o meu consultório, ele veio pra cá pra eu fazer mais uma vez a continuação do acompanhamento. E nisso, o irmãozinho dele mais novo veio também. E o irmãozinho mais novo, quando eles vieram aqui no meu consultório, isso já quase cinco anos, eu já observava uma fala extremamente rápida e com leves disfluências na fala dessa criança, do irmãozinho mais novo, tá? E aí o tempo foi passando, foi passando, e aí ela me procurou e falou que o filho dela, o mais novo, estava apresentando, está apresentando gagueira, né? E aí o que ela podia fazer? Eu não atendo gagueira, eu sempre encaminho pra fonos que eu conheço, que estudam muito bem esse assunto, enfim. Só que aí eu orientei ela, né? Eu falei, olha, vamos fazer uma avaliação completa do desenvolvimento dele, é legal você chegar na fono já com os exames, vamos fazer um exame do processamento auditivo central. E aí ela foi e fez o exame do processamento auditivo central. Então, eu tenho só uma informação, eu tenho só o exame do processamento auditivo central. Como terapeuta, se eu fosse atender essa criança, seja pro PAC, certo? Seja pra terapia do processamento auditivo ou pra gagueira, eu iria querer outras avaliações. Uma delas é a avaliação do Bera, do P300 principalmente, e dependendo até uma avaliação neuropsicológica. Por quê? Conhecendo a criança, como eu já conheci lá atrás, é uma criança agitada, é uma criança muito hiperativa, não tem o diagnóstico, mas o pai tem histórico, entende? Então, tem toda uma questão familiar que eu já sei mais ou menos por alto, mas se eu fosse agora, de fato, acompanhar essa criança, eu iria aprofundar muito mais dentro de uma investigação pra determinar e tentar, de fato, saber um diagnóstico dessa criança. Não é porque ele já fez o exame do PAC, que deu habilidades alteradas, que ele tem TEPAC. Entendem? A gente precisa complementar as avaliações pra ter um diagnóstico diferencial. E na prática clínica, isso se confunde muito e é difícil pras pessoas entenderem. Por quê? Porque se tem um exame, se tem um relatório que tá mostrando que tá alterado, essa criança tem um transtorno do processamento auditivo central. Só que muitas vezes precisa fazer essas outras avaliações pra ver se essa dificuldade do processamento auditivo, ela não é secundária. Ela não é causada por um déficit maior nas habilidades centrais, cognitivas, de linguagem, de funções executivas. Por exemplo, nos casos de pacientes e crianças que têm TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Os estudos já mostram que o transtorno do processamento auditivo central, ele é secundário a esse déficit atencional. E que quando essa questão atencional e de controle inibitório, ela é tratada ou ela é controlada com o uso da medicação, o exame e os resultados dentro do teste do processamento auditivo central, eles melhoram. Então, tudo isso a gente precisa entender na prática clínica pra nortear aquela família que nos procurou. E não pra determinar um diagnóstico, mas pra elucidar esse caminho, sabe, pessoal? Então, vamos olhar o exame desse meu paciente, tá bom? Que a mãe mandou pra mim. Esse relatório é um relatório muito comum, esse formato, né? Quem foi aluno aí da professora Maura, eu fui aluna, então é um modelo comum. Agora, quem decide atender processamento auditivo central precisa estar ciente que nenhum relatório ele vem montado e estruturado igual o outro. A gente ainda não tem um modelo de relatório definido. Ai, tem que ser dessa forma. Isso fica a critério do avaliador, do fonodiólogo ou audiologista que fez o exame, entende? Então, você como profissional terapeuta que vai interpretar esse exame pra fazer a sua terapia, você tem que ter uma expertise em olhar esse relatório independente da forma que ele está estruturado. Então, pra isso acontecer, você precisa entender os termos, você precisa entender. Por exemplo, olha, o que quer dizer CRT e PRF, todos vocês sabem, né? Isso é dos dados da audiometria. Mas o que é dicótico de dígitos? O que é DCV? O que é PPS? O que é MLD? O que é RGDT? Então, mais uma vez, a gente precisa entender as habilidades auditivas, como elas funcionam e se desenvolvem pra gente correlacionar com esses nomes de testes. Porque dá uma bugada na cabeça, tá? Isso é memorização, isso é entendimento desse quebra-cabeça. Então, eu escolhi esse relatório também porque ele está fácil da gente olhar toda a estrutura como está montado. Mas, por exemplo, o meu relatório eu monto de outra forma. Eu gosto de montar bem diferente, entende? O mais importante é a clareza das informações e o quanto que isso está claro pra quem está vendo esse relatório. E aí, a gente volta naquele ponto. Esse relatório é pra quem? Pra nós, terapeutas. Então, é interessante que se você pode na sua prática clínica ter contato com os fonos que fazem os exames até pra eles te ajudarem, sabe? Te explicar. Ai, mas fono não quer ser amigo de ninguém. Não, seja você amigo, liga lá, fala, amiga, o que quer dizer isso? Me explica. Eu mesma, gente, passei por cada situação no início. Olha, nem sei se eu devo falar aqui na live ao vivo, mas quando eu comecei a atender processamento auditivo, não tinha a quantidade de informações disponíveis que tem hoje na internet, tá? Como foi difícil eu achar um curso, alguém que pudesse me ensinar processamento auditivo. Paguei uma mentoria pra uma fono me ensinar e aí, assim, duas horas eu tentei aprender tudo, eu saí de lá desnorteadinha e eu já tinha paciente no consultório pra atender porque a gente precisa também trabalhar, né? E aí, eu até consegui ir pra São Paulo fazer um curso sem falar no investimento, sabe? E aí, eu fui fazendo, fui fazendo. E aí, eu até falo pras fonos que tem uma colega fono, né? A Alana, que ficou no meu lugar nessa clínica que eu atendia. E eu falei, Alana, você pegar meus primeiros exames, você, ó, esquece porque é outra coisa, tá? Então, a gente vai evoluir, nós vamos melhorando, a gente vai aperfeiçoando, muitas vezes eu ainda vou aperfeiçoando o meu relatório, dentro do meu curso do processamento auditivo, tem os modelos e tem o modelo atualizado, porque a prática clínica é assim, a gente vai aperfeiçoando, tá? Então, vamos olhar aí pra esse relatório, essa é só uma parte do relatório. E a profissional, ela colocou bem legal aí, por quê? Porque logo que a gente olha, a gente já vê o que é vermelho, tá alterado. Então, o que que tá alterado aí? De código de dígitos e integração. Aí, você como fonoterapeuta, você já tem que saber o que que é integração. O que que é integração? De forma fácil mesmo, assim, sem termos técnicos, por quê? Porque quando os pais do paciente, eles sentarem na sua frente, eles não querem saber termos técnicos, eles querem entender o que que é isso, integração. Então, integração é quando une duas coisas, integrar, juntar. Integração é quando duas informações, elas são juntadas, elas são compartilhadas. Então, quando a gente vai pro caminho dessa informação que faz no cérebro, logo eu sei que integração é aqui, inter-hemisférico, certo? Essa informação, ela passa de um hemisfério para o outro, via corpo caloso. Então, isso eu já sei. Então, aqui nesse caso, tá mostrando que quando é aplicado o teste de código de dígitos na tarefa de integração, que o paciente precisa prestar atenção nas duas informações, sendo ditas ao mesmo tempo nas duas orelhas, a orelha esquerda tá ruim, mas a orelha direita tá boa. bom, então aqui eu já vejo o quê? Que tem uma orelha muito mais ruim que a outra. No caso, a outra tá normal, mas podem ter exames em que essas duas estão rebaixadas, as habilidades destas duas orelhas, elas trabalhando em conjuntos, entende? Em conjunto. Então, eu posso ter um rebaixamento muito significativo, onde as duas orelhas estão ruins, só que uma outra tá muito ruim ainda. então é um caso mais difícil. Aí aqui eu já tenho como terapeuta pensar hipoteticamente, tá? Não tô falando desse exame. Se eu pego um exame onde na habilidade de integração tá muito ruim e há uma diferença muito grande entre essas duas habilidades de orelhas, eu já tenho que pensar que eu preciso ir aos pouquinhos, melhorando um pouquinho a habilidade dessa orelha, depois vendo quanto que essa responde, subindo essa, subindo essa, pra depois trabalhar as duas juntas. Nesse caso aqui, ó, desse exame, eu tenho uma orelha boa, então na minha terapia eu tenho que pensar só em mascarar essa orelha boa pra trabalhar essa ruim. Então, eu já vou aqui pensar, nossa, aqui uma tarefa de atenção direcionada pra melhorar ainda mais essa orelha esquerda. aí quando eu penso orelha esquerda, pensando no caminho do processamento auditivo, as informações processadas do lado esquerdo vão pro hemisfério direito. Hemisfério direito não verbal. Só que quando eu vou olhar o teste de nomeação, por exemplo, PPS, o que é PPS? É um teste de padronização temporal, onde a criança precisa perceber um som e imitar esse som. E depois ela precisa nomear esse som, dar um nome. Então, quando eu ouço um som, independentemente se eu conheço ou não, mas eu imito esse som, isso é totalmente não verbal. Agora, se eu ouço um som e eu julgo esse som, logo, já é uma habilidade que envolve vocabulário e linguagem. Então, pensando no desenvolvimento das habilidades nessa neuroanatomia e sabendo que essas informações elas são cruzadas, mas é muito importante a gente sempre pensar que esse cérebro ele funciona como um todo. E essa tarefa que o paciente precisa fazer tá estimulando uma parte também do conhecimento dele, de vocabulário, de linguagem, certo? Então, quando eu vou ali pro PPS, na tarefa de murmurando que é imitar esse som, esse paciente imitou direitinho. Mas, quando ele precisa nomear, ele não conseguiu, certo? E apresentou um pouquinho de inversões. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mais uma vez, esse paciente ele pode estar me mostrando que realmente ele tem uma dificuldade na integração das informações. Por quê? Aí, vamos pensar no caminho, tá, gente? É sempre interessante a gente pensar nesse caminho. Vamos lá, ó. Aqui a gente tem orelha esquerda e aqui a gente tem orelha direita, certo? Orelha esquerda vai lá pro hemisfério direito. orelha direita vai lá pro hemisfério esquerdo. Só que aqui nós sabemos que essa informação ela precisa cruzar, porque o tempo todo nós estamos fazendo associações de informações do não verbal com o verbal. Então, quando eu vejo esses testes, eu preciso saber quais são as habilidades e onde que tá sendo mais exigido desse meu paciente nas habilidades auditivas e se tem uma demanda ali de linguagem ou não que ele precisa fazer. Aí a gente entra um pouquinho dentro do conhecimento da avaliação, cada vez mais dentro do mundo da avaliação, os estudiosos têm buscado retirar testes que tenham demanda de linguagem justamente por isso, porque a gente quer cada vez mais saber o que é auditivo desse paciente, tá? Então, o teste PPS é um teste que não tem uma demanda de linguagem, mas exige um pouquinho o que? De memória, principalmente memória sequencial. E aí, quem vai trabalhar com a terapia, é interessante se tiver oportunidade, pelo menos conhecer os testes. Por quê? Porque você na prática clínica, você vai ter que criar exercícios, você não pode usar os testes, os próprios testes para estimular essa habilidade, mas você precisa pensar em como esse exercício, esse teste, ele avalia essa habilidade, como você vai poder estimular essa habilidade criando seus próprios exercícios ou adquirindo esses exercícios prontos. Então, você precisa ter essa expertise também, porque senão você está aplicando um estímulo, um exercício, mas você não sabe qual de fato está sendo a finalidade daquele exercício no cérebro do seu paciente, tá? Então, é muita coisa para saber, muita responsabilidade, tá? E aí, vamos lá. E aí, nesse exame, a gente tem só duas habilidades alteradas que se correlacionam, mostrando que esse paciente tem uma dificuldade em integração. E integração é nessa informação passando de um hemisfério para o outro. Só que não tem dificuldade aí na parte do hemisfério direito. Só que aí, eu como terapeuta e que conheço os testes, a gente sabe que a tarefa de murmúrio é muito fácil e ela não é de fato tão fidedigna para avaliar o que a gente fala de prosódia. Então, é aí que vai entrar a minha expertise dentro do meu trabalho com esse paciente para, de fato, observar se esse paciente não tem uma dificuldade nas habilidades não verbais. E aí, de tanto atender o parque, de tanto estudar, a gente aos poucos vai correlacionando essa dificuldade com as características comportamentais dos nossos pacientes. Certo? por exemplo, uma criança que tem dificuldade nessa análise do som, nesses processos não verbais da fala, geralmente são crianças mais imaturas, crianças que ainda vivem muito no mundo da fantasia, crianças muito reativas emocionalmente, sensíveis. Por quê? Porque elas precisam muito de pistas verbais em entendimento do que está sendo dito para entender de fato a informação. Tá? Por exemplo, essa criança não está mostrando que tem uma dificuldade em interação. O que é interação? É quando essas vias auditivas elas estão trabalhando juntas em cooperação para essa informação chegar lá no córtex auditivo primário juntas para então integrar. Qual é o teste que avalia interação? MLD. Não está alterado nesse paciente. Então, crianças que têm uma dificuldade em interação e, consequentemente, essa dificuldade de interação vai levar a um déficit em integração, só que geralmente são crianças que são mais lentas para processar as informações. São crianças que, ah, o que que foi? Ah, é para pegar a bolsa. Elas repetem o que ouviu, porque essa informação está, só que é claro, a gente sempre tem que levar em consideração a linguagem desse paciente. O quanto que esse paciente também já teve de experiências, de conhecimento de vocabulário, tá? Por exemplo, esse paciente não tem dificuldade em atenção seletiva, tá? Qual é o teste que avalia atenção seletiva? Nesse caso, na idade dele é o PSI. Poderia ser o SSI se esse paciente já tivesse mais de nove anos e fosse, já, tivesse habilidade de leitura. PSI é um teste quando o paciente ainda está em processo de alfabetização. Então, ele é feito com imagens. É um teste muito, muito fácil, tá? Então, mas está mostrando normal. só que eu, como terapeuta, eu também vou observar como é o processo atencional desse meu paciente. Não quer dizer que pelo PSI está mostrando que está normal, não precisa, na minha terapia, trabalhar um pouco de atenção direcionada, atenção sustentada. Então, tudo isso, quando eu começo o meu planejamento terapêutico, eu vou fazer algumas sessões para conhecer a linguagem desse paciente, como ele funciona, principalmente em situações com demanda de informação, como é a velocidade do processamento da informação desse paciente. É claro que se ele chega para mim com uma avaliação neuropsicológica muito bem feita, facilita demais a minha vida. Mas nós sabemos que na prática clínica nada é tão fácil assim, né? Todo um processo, os pais até irem lá fazer uma avaliação neuropsicológica, 10, 12 sessões, um investimento alto, a gente conseguir muito profissionais. Então, dentro da minha prática clínica, eu não vou começar já colocando essa criança numa terapia de cabine ou sem cabine, aí depois a gente vai falar ainda sobre isso, tá? Mas eu já não vou começar assim, com treinamento auditivo ou um treinamento acusticamente controlado. Eu, Larissa, tá? Vocês vão encontrar profissionais e talvez vão ver a necessidade de fazer diferente na prática clínica de vocês, sim, tá? Mas eu gosto, antes de tudo, de criar um vínculo com a criança, de saber essa linguagem. Por quê? Porque eu gosto de criar os meus exercícios, eu gosto de pensar na linguagem desse paciente e criar aquele exercício com as habilidades auditivas necessárias pra ele. E aí, a gente, dentro do meu curso, já tem vários exercícios disponibilizados. Dentro do curso de PAC, tem uma aula onde a gente ensina também como montar esses exercícios. Porque, por exemplo, só dando um adentro aqui, qual é a diferença de uma terapia de processamento auditivo central pra criança e pra adulto? É essa interpretação, mas também a forma como a gente vai criar os exercícios. Eu não vou fazer exercícios pra um adulto com os mesmos comandos de uma criança. Então, é a linguagem. A linguagem, o exercício que está por trás dessa estimulação das habilidades auditivas é que vai definir se você vai ajudar ou não o seu paciente. Então, você saber como é a linguagem, os déficits atencionais de memória, se tem ou não, é importantíssimo. Tá? Aí, tem a outra parte do relatório. Então, aqui eu já dei uma olhadinha, aí eu vou pra cá. não vai dar pra vocês verem direitinho. Peraí. Larissa, me dá o celular da clínica, fazendo favor? Enquanto eu leio aqui no meu outro celular, eu vou responder uma pergunta, por exemplo, essa daqui. Obrigada. Procura pra minha... Não, deixa aqui. Obrigada, Mariana. Que é no ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Enquanto eu já deixo aqui no jeito pra voltar, eu vou explicar essa pergunta aí, tá? Pronto. Fala filtrada, alterado, mas fala no ruído, PSI, ok. Tá? Então, pode acontecer, por exemplo, no exame de acontecer isso. Fala filtrada, alterado, mas fala no ruído, PSI, ok. Então, e mais uma vez, a gente tem que pensar nesse caminho do som e na tarefa que esse teste tá sendo exigido. PSI é um teste que avalia atenção seletiva, certo? Fala filtrada tem uma outra proposta de avaliação que é compreensão de fala acusticamente modificada. Ou seja, atenção seletiva é a primeira habilidade já de entrada dessa informação. quando eu coloco, por exemplo, fala filtrada, eu preciso de atenção seletiva, mas eu também preciso de uma habilidade de fechamento auditivo. Porque qual é a proposta desse teste fala filtrada? É tirar algumas frequências, algumas informações acústicas desse som pra que haja um entendimento, um esforço do entendimento do que tá sendo dito, certo? Então, por exemplo, você falar dentro de uma caixa, você falar dentro de um tubo, uma estação de um rádio fora, certo? Com chiado, tudo isso tá exigindo do nosso cérebro um fechamento auditivo. A gente entender essa informação mesmo com informações degradadas. Só que existem outros testes que tem essa mesma proposta. E, por exemplo, tem fala filtrada, tem fala no ruído, não sei se estão sendo já criados outros testes, mas, enfim, a proposta é essa. Então, por que que o paciente foi bem em atenção seletiva e em fala filtrada, não? Então, possivelmente, ele tem uma boa atenção, certo? Seletiva, mas ele tem uma dificuldade em fechamento auditivo. E esse fechamento auditivo, principalmente em situações onde ele tem que ter um bom vocabulário, ele precisa entender o que está sendo dito. Aí entra também a sua expertise como terapeuta que vai fazer a interpretação desse exame, saber que a tarefa do PSI é uma tarefa visual, em que a criança ela vai ouvir uma frase diante de uma história e ela entender uma palavra ali. Ela vai por associação na figura. É totalmente diferente da fala filtrada onde estão só sendo ditas palavras, 25 palavras, uma atrás da outra. Então, a proposta de cada um é diferente. Então, qual seria a habilidade aí que eu teria que trabalhar mais na minha terapia? Fechamento auditivo. Mas não quer dizer que eu não vá trabalhar um pouquinho de atenção seletiva. Entendem? Aí que entra como eu vou montar esses exercícios. Como eu vou ajudar o meu paciente nisso? Que aí é uma outra etapa que além de tudo isso a gente tem que saber fazer e criar exercícios, tá? Respondi essa, gente? Então, vamos voltar agora ali pro... Vou deixar assim mais ou menos. Mas eu sei que a gente pode... Ah, ó que chique. Pode mudar. Eu não sabia que podia mudar assim. Vou ler um pouquinho a conclusão do relatório pra vocês, tá? Não tá mostrando o nome de ninguém não, né? Pronto. Então, análise dos resultados. Resultados para separação binaural de acordo com os valores de referência para a faixa etária. O que que é isso? Sabe no teste de integração de código de dígitos? Tem duas tarefas. O paciente precisa fazer uma tarefa de integração que é falar o que está sendo dito nas duas orelhas ao mesmo tempo. E depois, ele tem uma outra tarefa que é direcionar a atenção dele só pra uma orelha e falar só o que está sendo dito aqui. Então, no caso desse relatório que a gente está interpretando, o meu paciente está mostrando que ele não tem dificuldade em direcionar a atenção. Mas quando essas informações são ditas juntas, tá? Dicótico consoante vogal. Atenção livre, tá ok. PPS como aí vem, né, escrito essa parte da análise dos resultados é onde o avaliador ele vai descrever o teste e as habilidades. Aí é uma ótima oportunidade pra você já decorar, pra você olhar pros outros relatórios e ver o que tem de diferente, pesquisar pra ver se são sinônimos, tá? Comentários. Dificuldade no desempenho de integração binaural e nomeação de padrões. Perfeito. aquilo que tava mostrando no gráfico. E aí ela vem explicando no que que o paciente é bom. Eficiência no desempenho de separação, análise, interação, resolução e figura fundo. Você como terapeuta, você precisa saber os significados dessas nomenclaturas, porque senão você não sabe o que que tá querendo dizer ali, tá? E aí que entra de fato você ter um apoio de um material, que lá no curso de processamento auditivo eu dou os slides bem resumidos, é colinha mesmo do seu lado, memorizando. Os resultados sugerem imaturidade, comprometimento na aquisição de funções auditivas centrais caracterizadas por déficit na integração das propriedades acústicas verbais e não verbais da fala, com diferença de eficiência entre as vias auditivas centrais direita e esquerda em tarefas dicóticas e há comprometimento de funções associativas, enfim. O que que isso te diz, terapeuta? Isso diz que você vai ter que trabalhar tarefas de integração. Agora, pra você trabalhar tarefas de integração, você precisa entender quais são as tarefas de hemisfério não verbal e de hemisférios verbal, direito e esquerdo. Como assim, hilário. Então, por exemplo, você pode criar um exercício onde aqui é dito um som e aqui é uma palavra. Muito simples um exercício. Aqui você põe um latido de cachorro e aqui você fala cachorro. E o paciente tem que julgar se é certo. Tá certo esse som com o nome desse animal? Aqui você coloca o barulho de um cavalo e aí aqui você fala urubu. Tá certo? Então, tudo isso vai exigindo que o paciente vai trabalhando a atenção, mas muito mais essas habilidades interhemisféricas, tá? Agora, dentro dos exercícios você vai precisar ir analisando a evolução desse paciente. E por isso que aí existem os termos, tá? Terapia formal e interapia informal. Estes termos, desde quando eu estudo, assim, já tem muito tempo, que eles não são mais utilizados, mas, vamos dizer, caiu na boca do povo, né? É muito mais fácil quando a gente usa esses termos para as pessoas entenderem e a gente também entender. O que quer dizer terapia formal e informal? formal quer dizer que é aquela terapia acusticamente controlada, que para muitas pessoas que também não têm o conhecimento é a terapia na cabine, mas não é a cabine que a gente usa e sim o fone e o audiômetro. Para quê? Para controlar a saída, a intensidade com muita clareza desse equipamento e do quanto a gente está dando de estímulo para esse paciente. Então, de fato, a gente consegue quantificar e ter uma clareza dessa saída desse som. É isso, tá? Mas existem fones com saídas diferentes, com controles de volume também, tá? Fones como uso do minipack, fones que a gente compra, por exemplo, na CTS, informática, até empresas que fazem calibração, eles vendem alguns fones, enfim, mas qual é a diferença? É que na terapia acusticamente controlada, você está fazendo uso de um equipamento calibrado e que te fala com clareza, com objetividade a saída desse som. No outro caso, não, você não está tendo uma clareza, uma especificidade dessa saída desse som. essa abordagem do treinamento acusticamente controlada, ela é muito eficaz, principalmente em casos onde eu estava explicando no início, onde há uma diferença muito significativa nas habilidades e nas funções dessas duas orelhas trabalhando em conjunto. Então, se eu tenho duas orelhas muito rebaixadas e uma muito diferente da outra, se eu consigo ter um controle do quanto que eu estou dando de estímulo para o meu paciente, eu consigo saber e avançar aos pouquinhos. Mas, não quer dizer que isso vai ser a sua, tem que ser desse jeito. Não, a gente pode usar outros equipamentos e ir se norteando pela própria resposta do paciente, tá? Então, aí vai da sua clareza e conhecimento na estruturação dos exercícios que você usou, como você vai planejar, quantas sessões, como você vai acompanhar essa evolução do paciente, tá? Em quais as debilidades auditivas que é imprecisível o uso da cabine? Então, mais uma vez, não é o uso da cabine, sim o uso do audiômetro. Então, como eu já expliquei, principalmente quando há uma diferença muito significativa entre as orelhas. Porém, não quer dizer que você não vai conseguir fazer uma boa terapia do processamento auditivo se você não tem um audiômetro? Você vai, só que você vai precisar investir pelo menos em alguns recursos mínimos. Quais são eles? Caixas de som, um computador, softwares, certo? Por quê? Porque é uma terapia que você precisa trabalhar com áudios, com exercícios auditivos para o paciente. Não é só você usar, por exemplo, o afinando o cérebro, não é isso. Entendeu? Você precisa ter um leque de exercícios dentro da capacidade linguística desse paciente e ir acompanhando, ir aplicando. Ah, esse exercício eu fiz dez vezes e esse paciente ele errou seis. Então, eu vou fazer assim da próxima vez para ele acertar pelo menos sete ou oito e eu já ir para uma outra habilidade. Então, entender essa hierarquia de estimulação. Agora, na prática clínica, isso é para ser dinâmico, isso é para ser rápido, isso é para ser motivador. Então, você precisa organizar a quantidade dessas estimulações por sessão. E aí que entra uma terapia planejada do processamento auditivo que é necessário. Acho que a cabeça de vocês já bugou, né, gente? Já bugou? Eu vou olhar aqui as perguntas, tá bom? Deu para entender mais ou menos, gente? Deu para entender? Então, para falar um pouquinho desse exame do meu paciente, tá? Aqui. Qual é a queixa? É gagueira. Tem uma associação com o que diz os estudos de desfluência e transtorno do processamento auditivo central? Tem. Alguns estudos mostram que em pacientes com gagueira há uma dificuldade nessa análise perceptual lá no córtex auditivo temporal e junto com a integração das informações. Então, tá um exame muito bem feito, tá correlacionando com o que tá sendo dito na literatura. Então, por onde eu vou começar na minha terapia? Eu já vou começar com tarefas de integração? Não. Vou começar melhorando a eficiência dessa orelha esquerda. Como que eu vou melhorar a eficiência dessa orelha esquerda? Sabendo que os estímulos vão diretamente pro hemisfério direito. Então, eu vou criar umas tarefas muito mais não verbais, já com algumas tarefas verbais pra ir trabalhando a integração. Depois, vou trabalhar muita tarefa de integração. E vou trabalhar também prosódia. Por quê? Porque se é um paciente que tá tendo uma disfluência, tá tendo gagueira, eu ajudar com alguns exercícios de reconhecimento, de entonação, de velocidade, vai ajudar na fala. E vou manter o contato principalmente com a outra terapeuta que vai fazer o acompanhamento da gagueira dele, tá? Posso ser a terapeuta que faz as duas coisas? Posso, só que aí eu não consigo fazer tudo isso numa única sessão. Então, eu tenho que saber organizar isso. A queixa da família é gagueira. Então, você vai ser a fono que vai fazer primeiro a terapia do processamento auditivo e depois da gagueira, ou você vai trabalhar em conjunto com outra profissional e você tem que saber explicar isso pra família. O que esse exame tem a ver com a queixa? Se a queixa desse paciente fosse dificuldade de aprendizagem, dificuldade de leitura escrita, os exercícios até que eu iria montar seriam outros, mesmo que as habilidades fossem parecidas e iguais, entendem? Então, saber a queixa, saber o propósito desse exame é imprecedível, tá bom? Certo, gente? Consegui ajudar? Minha filha, parece que você leu foi o resultado do exame do meu paciente, só resolveu minha vida em PAC, é uma única live. Que legal saber disso, Maria, eu fico feliz, tá? Fico muito, muito feliz. Mas já vou deixar o convite, entra na nova turma do curso de PAC, que a gente vai abrir, acho que amanhã, dia 22, ou é depois de amanhã, não sei, minha equipe sabe aí. A gente resolveu abrir uma turma extra, tá? De que o pessoal tá pedindo e é um curso bem legal, denso, complexo, mas que a gente vai explicando aí aos pouquinhos. Esse quebra-cabeça uma hora monta, gente, só que não pode desistir. PAC é pros fortes, eu falo, é pros fortes, não pode desistir, tem que praticar, praticar, e muitas vezes a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ir, e não, gente, os erros são pra nos fortalecer, nos ensinar, tá bom? De alguma forma você vai ajudar o seu paciente, de alguma forma você vai, tenho certeza, ainda mais se você tiver um acompanhamento de um conteúdo. Hoje tá muito fácil, gente, a gente tem à disposição pessoas que querem ensinar, que querem compartilhar, tá bom? Deixou subindo aqui, que eu sei que tiveram vários, várias perguntas no início, não sei se vão aparecer aqui pra mim. Pera aí. Tem um filho que foi diagnosticado com PAC, posso te passar o exame dele pra você dar uma olhada? Tita, você tem que adicionar o número da clínica e conversar ali, tá? Com a minha secretária, por aqui eu não consigo fazer isso. Ah, eu vi aqui que tinha gente pedindo pra tirar as mensagens, eu gosto de deixar os comentários, gente. Bom, é isso. Tenho muita dificuldade de entender e analisar o PAC. Dentro do curso, PAC na prática clínica, eu ensino passo a passo, gente, eu ensino mesmo até bem devagarzinho, tá? Aqui eu fui falando tudo rápido, tal, tal, mas eu sei que pra entender processamento auditivo, a gente tem que falar devagar, a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. Quando eu estudava, dentro dos aprimoramentos que eu fazia, eu passava vergonha, porque eu perguntava 500 vezes a mesma coisa, até eu conseguir entender. É assim mesmo, a gente tem que entender e se for necessário repetir, ficar ali ó, até entender, tem que ser necessário, tá bom? Na maioria das vezes, muitos já vêm com o exame de PAC, mas quando a criança tem alguma alteração... É, não entendi muito aqui não. Gente, então vou finalizar. Agradeço demais a participação de vocês, é um prazer falar sobre tudo que eu aprendi, porque tudo que eu aprendi no PAC foi na marra mesmo, sofrendo, chorando e com demandas já de pacientes pra atender. É uma área nossa de atuação que só tem a crescer e é necessário que cada vez mais nós, fonoaudiólogos, saibamos sobre este conteúdo. sabe? É importantíssimo se você é fono de fala, linguagem, você precisa entender de processamento auditivo central, porque a base é o que vai nortear e ajudar o paciente no diálogo, na comunicação, tá bom? pra saber sobre informações do curso, tem que entrar no link e se inscrever, tá bom? Que é uma turma extra, então todas as informações vão ser passadas por e-mail pra quem estiver cadastrado no link, tá bom? Ana, obrigada pela presença, tá bom? Vanessa, eu ainda não tenho nenhum curso pra paz, tá bom? não tenho nenhum, tem no meus planos, mas por enquanto eu me dedico exclusivamente a ajudar e ensinar fonos, tá bom? o meu prazer é que fonos onde você esteja consigam te atender e te ajudar muito bem, tá? Esse é meu propósito aqui no Insta, é ajudar fonos e que essas fonos possam cada vez mais ajudar os pais e as famílias, tá? Beleza, gente? Obrigada pela presença, pelo carinho, pelo reconhecimento e bora aprender sobre o PAC, tá? Tchau!